Quem me ama eu deixei, num mais triste abandono Hoje eu sei o quanto dói um amargo desengano Quem eu amo não me quer, seu amor tem outro dono Mas com Deus eu me conformo, eu a dívida estou pagando Ai, amor Ai, meu bem, que dor A felicidade existe, mas eu nunca encontrei Alguém disse que é feliz, também pra isso eu lutei Sei que perdi minha calma, somente paixão guardei Por uma mulher fingida, muitos trancos derramei Ai, amor Ai, meu bem, que dor Dinheiro e sabedoria, é muita gente que tem Mas com isto eu não me importo, porque sei ganhar também Bom é ter uma pessoa, que a gente ama e quer bem Ter dinheiro sem amor, isto pra mim não convém Ai, meu bem, que dor Ai, meu bem, que dor Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto